Viva Maria Viva Maria Viva Maria Viva Maria Maria quase santa, noite em claro Sempre, sempre a me entender Maria no cigarro, no cinema Ao telefone, no amor te dá Maria, minha lidação Maria, minha fé Caminheiro, vim de Maria Sou por Maria Sei pra Maria Vou, Caminheiro Caminheiro, vim de Maria Sou por Maria Sei pra Maria Viva Maria Viva Maria Viva Maria Viva Maria Viva Maria Mita, mita Cota Maria Obrigado.